Oi gente, tudo bem? Olha essa gatinha aqui, na verdade ela tá super mansinha, o proprietário acho que vai achar que eu troquei ela, porque ela é uma gata super brava e ela está extremamente grata, então ela ficou super mansa, na verdade ela nasceu de novo. Ela chegou aqui 4 dias na clínica com sinais de peritonite grave, que é uma inflamação que dá dentro da barriga, ali na região do peritônio. E mais uma vez, né, essa infecção se deu conta por causa daquelas injeções, que eu já até disse em outro vídeo, que ela causa vários problemas, essas injeções hormonais que é pro gatinho não entrar no cio. Então acabou que ela teve uma piometra, que é uma infecção que dá dentro do útero, e essa piometra ela rompeu. Então dentro do abdômen dela, a hora que eu abri pra retirar o útero, estava repleto de pus. Eu duvidei até um pouco que ela ia sobreviver, mas é como eu sempre falo, se a gente tem aí 1% de chance, eu acredito, eu sempre acredito. Ela chegou com temperatura de 34, ela estava gelada, dura, a única coisa que ela tinha era uma dor insuportável no abdômen, se relava e ela gritava, mesmo com remédio pra dor, ela gritava de dor. Então o útero dela tinha rompido por dentro e formou essa peritonite. E gente, depois que operou, fez os antibióticos, ela já saiu do soro, ela já está comendo, está normal, com 3 dias, uma recuperação assim que era praticamente improvado, pelo exame de sangue, pelo quadro que ela chegou, e ela estava 100%. Então gente, mais uma vez, não aplique essas injeções hormonais pro gatinho não entrar no cio, tá? Assim que puder, vocês castrem os animais, tá? Castrando você não tem esse problema. Ele vai achar que eu troquei a gata, né? Aqui, ó, mexo nela direto, ó, o cortinho dela, vocês dá pra ver, também tá bem bonitinho, ó. Deixa eu trocar o curativo numa boa, tá tomando remédio numa boa, tá super tranquilo. Ela ficou muito agradecida, gente. E pra falar a verdade, eu também fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. A gente fica muito satisfeito aí quando o bichinho fica nessa situação aí e recupera 100%, tá bom? Gente, obrigada. Agradeço também todo mundo que tá se inscrevendo no canal. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.